Ah, sim, tem a tela, a tela da Copa Paulista, final de semana, tem jogos aí do final de semana, segunda rodada, Grupo 2, Saluda Emensa e Primavera, sábado, amanhã, estádio Bruno Lazzarini, São Bento e 15, Piracicaba, e olha aí, é metal, esfregando em metal, sábado, 4 da tarde, estádio Walter Ribeiro, Desportivo Brasil e Rio Claro, o jogo é lá no estádio Ernesto Roco, domingo, às 3 da tarde, são os times aqui da região disputando a Copa Paulista.